E eu fico imaginando como que deve ser uma criança milionária, né? Por exemplo, o pai manda ela dormir cedo, ela vai falar o quê? Eu vou dormir coisa nenhuma, né? Vai você! E outra, não me enche o saco e não come a mamãe, porque senão você vai ficar de castigo, papai! É, o mundo está mudando realmente, não é mesmo? E no vídeo de hoje, a gente vai conhecer aí os 10 youtubers mais bem pagos deste ano de 2018. E o pessoal está recebendo muitos milhões, e não é de reais não, milhões de dólares, hein? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Parcerias com marcas, coleções de roupas e milhões de dólares na conta. Antigamente, isso era privilégio apenas para grandes atletas, né? Atletas de alto rendimento, de grandes clubes, de grandes times, ou para celebridades de Hollywood. Mas o tempo muda e atualmente as celebridades estão aqui na internet, estão aqui no YouTube. E é dessas celebridades que a gente vai falar um pouco. E o décimo lugar desta lista vai para o youtuber Logan Paul. Em janeiro de 2018, Logan Paul, de 23 anos, o mais velho dos irmãos Paul, foi expulso do programa Google Preferred do YouTube, que oferece preços de anúncios favoráveis a canais populares, depois de ter divulgado um vídeo no Japão que mostrava um aparente suicídio por meio de enforcamento. No entanto, ele pediu desculpas e o seu ganho no YouTube chegou a 14,5 milhões de dólares. É muito dinheiro, não é mesmo? 14,5 milhões de dólares. Em nono lugar desta lista, temos também o maior youtuber do mundo, o PewDiePie. Atualmente, ele está quase sendo ultrapassado em número de inscritos pelo canal indiano T-Serious, mas isso não importa, porque ele está ganhando muito dinheiro. O escândalo de racismo não deteve PewDiePie. O gamer sueco que liderou a lista em 2015 e 2016 como o youtuber mais seguido do mundo, e ainda mantém esse título, atualmente está recebendo cerca de 15,5 milhões de dólares por ano. É muito dinheiro, não é mesmo? Hum, é mesmo! Eu particularmente gosto bastante do PewDiePie e recomendo você deixar a sua inscrição no canal. Não! Em oitavo lugar, como youtuber mais bem pago do mundo, temos aí Jack Specsai. Este é o youtuber mais popular da Irlanda, graças aos seus comentários sobre videogames. Alguns palavrões aí não o impediram de entrar no mainstream parceiro da Disney Digital, e atualmente ele ganha cerca de 16 milhões de dólares. Imagina só, cerca de 16 milhões de dólares somente para fazer vídeos para o YouTube. Em sétimo lugar desta lista milionária, temos o Vanus Gaming, e os seus ganhos atuais estima-se em 17 milhões de dólares. O famoso gamer canadense Evan Fong, joga títulos populares como Call of Duty e Assassin's Creed. Ele está prestes a lançar uma carreira de hip-hop, mas a música não é tão lucrativa quanto o vício no sofá. Tipo, compensa bem mais ficar jogando videogame do que ser cantor para ele. Em sexto lugar, temos Mark Plyer, com ganhos em cerca de 17,5 milhões de dólares. O havaiano Mark Plyer, cujo nome real é Mark Fishback, está em seu PS4 quase todos os dias. No Playstation é a vida dele, o mundo dele é o videogame. O gamer já fez tour pela América do Norte, assinou vários contratos e hoje ganha uma bolada para jogar videogame. E este vídeo está bom demais, já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui para você. Conheça também o meu canal secundário, o canal Leo Tirra. Lá eu faço vlogs diários falando sobre outros assuntos, não exatamente sobre finanças e economia. Então conheça lá o canal Leo Tirra, link na descrição. Passando do momento merchan, vamos para a quinta colocação de youtuber mais bem pago neste ano de 2018. Jeffrey Star Os seus ganhos estima-se 18 milhões de dólares apenas em 2018, fora a fortuna que ele já tem acumulada e a estimativa que ele vai ganhar para 2019. O famoso maquiador desde os tempos de MySpace se reinventou como magnato da beleza e cofundou a Jeffrey Star Cosmetics, que vende atualmente cerca de 100 milhões de dólares em batons, sombras e iluminadores todos os anos. Achei bastante bacana, uma vez que tem vários tipos de youtubers. Tem youtubers de vlog, como o Logan Paul, tem youtubers de game e também até youtubers de maquiagem. Bacana mesmo. Mostrando que a profissão youtuber hoje já veio para ficar. Em quarto lugar, temos Dan DTM. Ou melhor, Dan TDM. Os seus ganhos é cerca de 18,5 milhões de dólares. Número 1 do ano passado, com 16,5 milhões de dólares, Daniel Middleton, um jogador britânico especializado em Minecraft, está diante das câmeras há cerca de 6 anos e acumula 20 milhões de seguidores. É muito fã, não é mesmo? E agora vamos para o terceiro lugar. A medalha de bronze vai para o youtuber Dude Perfect. Os seus ganhos é cerca de 20 milhões de dólares. A equipe esportiva de 5 homens é especializada em truques e ações que exigem agilidade, como lançar garrafas de água pela janela do segundo andar, fazendo com que caiam de pé. Só esse número lhes rendeu aí 119 milhões de visualizações. E é que nem o Everson Zoyo fala. Aqui no YouTube tem gente que fala assim, ah, você faz vídeo só para ter visualização. É claro né meu amigo, aqui no YouTube o que dá dinheiro é ter visualização. Então não tem esse negócio de youtuber profissional fazer vídeo e falar que não se importa com visualização. A gente quer views mesmo. Então assista este vídeo, compartilhe e ajude aí este canal a crescer. Ajude este canal a ganhar dinheiro com bastante visualização. É o Everson Zoyo é fera realmente, eu gosto. Em segundo lugar desta lista milionária temos Jake Paul. Os seus ganhos estimados é cerca de 21,5 milhões de dólares. O irmão mais novo de Logan Paul, o décimo da lista, recebeu um incremento financeiro considerável com merchan e mais de 3,5 bilhões de visualizações de seus vídeos durante o período de apuração. Os irmãos Logan Paul são muito milionários, cara, como que pode? E eu assisto todos eles, Logan Paul, PewDiePie, muito bom. E em primeiríssimo lugar está Ryan Toys Review, que é apenas uma criança, cara. Os ganhos desta criança milionária foi de 22 milhões de dólares apenas em 2018. Ryan é como qualquer outro garoto de 7 anos, ele ama Lego, trens, carros da Disney e os seus seguidores também. E os seguidores ficam assistindo ele o dia inteiro, já rendeu mais de 26 bilhões de visualizações. Tudo isso aí fez com que ele ganhasse 22 milhões de dólares. E eu fico imaginando como que deve ser uma criança milionária, né? Por exemplo, o pai manda ela dormir cedo. Ela vai falar o quê? Eu vou dormir coisa nenhuma, né? Vai você. E outra, não me enche o saco e não come a mamãe, porque senão você vai ficar de castigo, papai. É, o mundo está mudando realmente, não é mesmo? Crianças milionárias, jogadores de videogame milionários, com muitos dólares na conta, a profissão youtuber veio pra ficar. Por isso mesmo, eu estou investindo nela, né? E quem sabe um dia este canal esteja entre os maiores do Brasil. Contabilidade TV, aqui a gente vai falar sobre finanças, economia, política e assuntos diversos relacionados ao dinheiro. E no canal Leo Tirra, vlogs diários aí pra poder seguir a tendência dos daily vlogs, curiosidades e muito mais. Inscrevam-se nos dois canais aí e vamos juntos tornar esses dois canais a referência no YouTube Brasil. Quem sabe daqui uns 10 anos eu não esteja milionário, não é mesmo? Se este canal chegar a um milhão de inscritos, eu vou pintar o meu cabelinho de azul. Agora eu entendo porque as pessoas fazem loucuras por visualizações de inscritos, não é mesmo? Com esse tanto de dinheiro na conta. E você, acompanha algum destes canais gringos? Acompanha algum canal aqui no YouTube Brasil? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixa de se inscrever aqui no canal. Fui, até a próxima. Aproveite este vídeo e conheça o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, uma análise sincera sobre os automóveis e não quer se dar mal fazendo a sua compra, conheça lá Opinião Sincera. Links na descrição. Fui! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto